Obrigado pela presença de todos, a gente agradece em nome da Prefeitura Municipal de Pingo d'Água. Vamos juntos curtir um mega show. Amanhã, a partir de uma da tarde, tem cabalgada e a noite. Vamos fechar essa sétima Olimpíada de Pingo d'Água com chave de ouro, com a dupla... ...Braunio e Rica. Obrigado mais uma vez, mãozinha pra cima a todo mundo, vamos receber, senhoras e senhores. A Prefeitura Municipal de Pingo d'Água, com apoio da Câmara Municipal de Vereadores, com a parceria do nosso querido Eltim Fragoso, Prefeito Arthur, seu vice-invadigo, orgulhosamente apresenta... Ganglé! Vai começar o show mais inspirado da noite. É pra cantar, é pra curtir, é pra você. É Ganglé! Ganglé está chegando pra mostrar a você o melhor show que você já viu. A partir de agora, você compere a alta tecnologias do sono. É Ganglé! Todo mundo vai dançar, todo mundo vai curtir, todo mundo vai pular, todo mundo vai te ajudar. A partir de agora... Ganglé! Ganglé! Let's... Gulu! Fite! Ganglé! Gulu! Loan! artifacts por quem joguini! Anda tem o link para o возвращo de nós! Agora estádevendo aqui do nossoparaster. Forrest que enviando os outros caros desses caros antes! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.